Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas trazendo mais um vídeo do canal aí. Sejam todos bem-vindos a mais um DJ. Se você que é novo no canal, já goste de ser mais um vídeo, se inscreva no canal. E bora ver a galera descendo de carrinho de roliman, fio. Toma! Galera, hoje... Ó o Vzinho. Tá tendo um encontrão aqui do Lasanha Grill Monstro. Fizeram um encontro aqui de carros com um carrinho de roliman. Logo show de bola, velho. Da hora. Gostei o golpizão aqui. Coloquei as rodinhas, pá, né? Esses dias aí, como vocês podem ver. E agora a gente vai dar um rolê pra dar uma olhada nos carros diferentes aí. Bora conhecer a navega. Ah, meu cu do céu. O cara desceu a milhão, velho. Cê é louco. Mano, tamo aqui parado do lado de um polo. Que coisa linda, mano. Deve ser suspensão a ar, certeza. Nossa, porque o bagulho tá socado no chão, velho. Tetão solar. Da hora, da hora. O polinho tá filézinho. Pelo jeito ele puliu também. Brilhando. Temos um golfezão também já do nosso lado aqui. Um sapão também. Na hora também, com a Long Beach. O potinho também fica show de bola no carro. Tem vários carros já por aqui. Mano, esse daqui tá brilhando, esse polvo, hein, mano? Só o meu que tá meio sujo. Meio apagadão, por causa do queimado. Temos aqui um comodoro. Será que é isso aqui? Um comodoro, né? Das antigas, hein? Show de bola também. O carro é filé. Caralho. Não tenho o que falar dos carros. Santanao. A outra aqui, ó. Subindo passear. Agora a gente vai... Galera, é ruim gravar com a mão, porque fica tremendo muito, mano. Aí a filmagem treme demais pra vocês, né? Vou tentar manter a mão mais reta possível, pra não ficar tremendo. Aqui, ó, uma caravan aqui já, de cara. Motorzão aberto. Mano, que coisa linda, velho. Você tá ficando maluco. Deve andar pouco esses carros aqui. Mano, tem muito carro ainda. Tem muito carro lá pra cima. Tá um sol de ração. O pessoal só que desce de rolimã aqui embaixo. É, o bagulho é louco. Ó o opalão. Suaveira. Bom, peixeira. Sabe, pai? Cai tá lá em cima? Cai tá lá em cima? Mano, olha esse golzinho personalizado. A placa do cara. O cara tampou. Não tem nem placa, mano. Diferente, mano. Fez um carro diferente. A interna também é diferente. Vocês podem ver aqui, ó. Da hora. Tá com um kit tuning. Certeza. Toma esse outro golzinho. Mano, esse aqui tá diferenciado, hein, galera. O bagulho tá com... Olha. Que louco, galera. Golfizão azul. Vai. É... Tá diferenciadão, mano. No carro. Golzinho aqui. Socado no chão, velho. O cara montou um projetinho diferente aqui. Não quer nada igual, não. Então, temos um Astra aqui. Padrão. Outro Astra. Golzinho. Nossa, o golzinho tá diferenciado, hein. O golzinho tá da hora, velho. Terninho. Show de bola. Mercedes. Santana. Wall Black. Vamos subir lá pra cima, né. Grava também pra vocês. Santana aqui também, ó. O carro sensacional. Da hora. Chevetinho, cara. Das antigas, hein. Show de bola, hein, mano. Da hora. A interninha do carro. Bacana, hein. Só o Rolimã que voa aqui. Temos a dupla vermelha. Galera, ó esse golfe aqui. Modelo safão. Show de bola. Nossa saveira aqui, que tá encostando. Grutada. Tá hora, mano. Tá hora, tá hora. Golzinho G3, G4. Saveirinho no chão. Esse daí anda no chão mesmo. Ficou, mano? Tá hora, hein. Gabo 20. O G4. Tem de tudo aqui hoje. Comedoro lindo, velho. Ele tá ficando é maluco. Maluco. Ó, laranjão. Nem quer ser diferenciado, não, né. Ó a outra caravan aqui, ó. Tem uma outra caravazona aqui. Essa tá com o motorzão aberto pra nós ver. Pra ver, é surreal, velho. Muito louco, velho. Tá tocando uma música ali pra cima. Eu vou ter que tirar o som, porque senão vocês sabem, né. Do YouTube e da Quart. Da hora, da hora. Eu vou ter que tirar o som, porque senão vocês sabem, né. Galera, eu passei um pouco, eu gravei ali sem som, porque por causa da música eu tava dando o direito autoral. Mas agora, galera, olha esse eclipse vermelho parado aqui. Gente, vocês não tem noção. Vocês tão vendo? Uma raridade. Tá perfeito o carro desse cara. Se eu não me engano, o dono desse carro aqui, ele é um youtuber também. Chama, acho que, Gunplay, mano. Mano, o carro é sensacional, velho. É muito top. Tá inteiro, filé. Perfeito. Ah, eu compraria um eclipse. Não tem como não comprar. Ah, é muito da hora. Vocês aí curtem? Olha a rodinha que o cara lançou. Combinou perfeito pro carro. Então, vamos aqui pra um golzinho agora quadrado. Será que é turbo, gente? Mano, é cada carro diferenciado que vocês não tem noção. Não é golzinho não, é para ti, velho. Parecia um golzinho, velho. Da hora, velho. Da hora. Ó, esse é golzinho, mano. Esse daqui tá sensacional. Olha que coisa linda, mano. Bem montadinho. O dono do carro é... Saveirinho. Vermelha. Da hora também. Tem todo tipo de carro aqui, mano. Olha esse aqui, mano. Eu duvido que vocês já viram um carro assim. Desse modelo aqui. Montado na Vulcano. Da hora, né? Isso é louco. Tá baixo, hein? Deve ser suspensão a ar, né? Certeza. Muito louco. Da hora. Passatinho, deve ser... Passatinho turbo. Certeza que é turbo, filho. Olha a trava de tampa aqui. É turbo. Olha lá o reloginho. Da hora. Montado também. Olha a outra aqui do lado, ó. Passatinho. Só que esse é branco, olha. Vermelho e branco. A hora. Temos um Jetta da Premium. Premium? Será que é isso que eu tô vendo? O Jetta da Premium Auto Center. Propaganda do lugar, certeza. Temos o nosso Voyage azul aqui. Vocês vão lembrar dele. Lembra do nosso Voyage... Stanser. Stanser. Voyageão. Vou trazer um vídeo pra vocês aí, galera. Desse carro aqui. Aguenta aí. Temos... O carro tem suspensão a ar. E ainda ele colocou som, o Caio. Não, o cara é um gênio. Não perde nada. Galera, olha o carro que apareceu aqui no encontro, véi. Um Fire Leite. Bagulho muito raro, mano. Vermelho com branco. Sensacional. Que perfeição de carro, véi. Olha isso aqui, mano. Será que ele quer parar o... O encontro? Ou não? Sensacional o carro. Parabéns pro dono. Perfeita a interna. Da época. Nossa, isso aqui é muito show de bola. E comprido também, né? Galera, ó. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Mostrando o nosso carro. De final. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa o like. Se inscreva no canal. E a bateria da GoPro vai acabar. Então, é nóis pra vocês terem curtido o vídeo aí. Gravamos o que nós conseguimos de carros aí. Então, é nóis. Valeu a todos. E eu... Vazeio. Fui! Fui!